Olá, eu sou Amy Notter, nasci em Alga, na Alemanha, em março de 1882. Em 1900, decidi seguir a carreira de matemática, para não frustrar meu pai, Max Notter. A minha preferência era ser professora de francês e inglês. Mas, segui os caminhos de meu pai. Em 1907, terminei meu doutorado. E em 1915, fui chamada para dar aula na Universidade de Gorghi. Porém, o departamento de filosofia foi oposto, porque nesse tempo, as mulheres não podiam dar aula na universidade. Mesmo assim, decidi dar aula, usando o nome do meu amigo Deide Wilbertson. E meus alunos ficaram conhecidos como os meninos de Notter. Minhas obras, eu dividi elas em três fases. Na primeira fase, trabalhei com os campos das funções, onde desenvolvi o teorema de Notter. Na segunda fase, trabalhei a álgebra abstrata. E na terceira fase, publiquei sobre álgebras computativas e números hipercomplexos. O meu teorema hoje, na matemática moderna, é considerado um dos mais importantes. É isso.